Eu lembro que nem o Felipe, ele estava no repórter, um dos maiores repórteres de automobilismo. Exatamente, eu lembrei, né? É que a gente não dividia espaço, né? Ele estava sempre no exterior, né? Um repórter iluminado, né? Mas feliz dia para todos os repórteres e um abraço para você, fã de esporte. É sério que você não lembra da minha pessoa fazendo a reportagem? Eu lembro na rua. Dia de craque. Dia de craque, aqui na... Eu entrei na SPN há exatamente 20 anos. Hoje? É fevereiro, eu não sei o dia exato, é fevereiro. A vida passou para lá, para cá, mas fiz muita reportagem por aqui. Mas vamos em frente, falar do tá bem Arão. Será que o Paulo Souza, as mexidas deram certo? Deram certo porque era muito difícil que dessem errado, uma vez que o primeiro tempo do Flamengo foi muito fraco. O jogo foi muito ruim no primeiro tempo, né? O Maldoreira inteligentemente aproveitou brechas defensivas do Flamengo. Inclusive o gol do Maldoreira é um belíssimo gol, porque o Maldoreira tem a bola e o Flamengo sobe para pressionar. E o Maldoreira consegue sair da pressão do Flamengo e encaixa a troca de passe. E o Catatau sai cara a cara e ele bate cruzado. Aproveita o espaço. A brecha na zaga. A gente vê aí o jogador do Maldoreira comemorando o gol logo no comecinho. Alarga bigol. Alarga bigol. E o Flamengo teve muita dificuldade para buscar o jogo no primeiro tempo. O nível foi abaixo do esperado. Uma equipe bastante modificada dentro das modificações que o Mr. Souza vem fazendo aí durante os últimos jogos. E a partir das trocas, né? A do Arão no primeiro tempo e as trocas do segundo tempo. Em especial a entrada do Everton Ribeiro, que entrou bem, na minha visão. Bem melhor do que o Marinho, né? Aberto pela direita. E aí o Flamengo passou a encontrar mais espaços. Me chama a atenção... O gol do Arão foi tecnicamente muito bonito, mas o que mais me chamou a atenção dessas trocas todas foi o Everton Ribeiro voltando a jogar na dele, né? Porque o Paulo Souza vem tentando colocar o Everton Ribeiro como um ala pela esquerda, né? E embora o Everton tenha surgido para o futebol nessa posição lateral ou ala no Corinthians, há muito tempo, há mais de década, ele não joga por ali. E hoje, mais velho, é mais difícil para o atleta se adaptar à ala pelas demandas físicas que a função exige. E ele está tentando. Não está indo tão mal, mas está tentando. E é possível que consiga, mas vai demandar tempo. Hoje ele entrou aberto como meia atacante pela direita, que é onde ele vem jogando já há bastante tempo. Mas, natural, fez um dos gols, fez o primeiro gol do Flamengo. E, para mim, foi um dos melhores em campo no segundo tempo do time carioca. Do time rubro-negro. Rodrigo, falando sobre... Também é carioca. É, sim. É que, como tem dois... Carioca, né? Cabeça de... A gente... Falando sobre o trabalho do Paulo Souza. É uma fase do ano complicada para leituras maiores. Mas, sobre essa lapidação, o que te chama mais atenção de positivo? O que você está gostando de ver ainda de forma bem inicial? Olha, eu sou um cara meio que revolucionário, né? Eu gosto de carrossel, de mudanças. Aqui no Brasil, quando chega um técnico, não é porque é europeu, e começa a fazer alterações, mudanças, de escalação, de questão tática, as pessoas voltam logo na testa do cara, professor Pardal, o cara já foi chamado de burro no segundo jogo. Então, por exemplo, ele tenta fazer saída de três, que é uma coisa moderninha, né? Muita gente não entende direito, não depende dos jogadores. Pode ser um Diego vindo buscar o jogo, pode ser um volante que vem buscar o jogo. Então, ele apresenta uma alternativa, uma proposta mais moderna. Por exemplo, do Everton Ribeiro, que eu entendo a ideia dele de utilizar ele como ala, e nesse jogo ele voltou com ele, mas em alguns momentos ele voltava ali para a ala. Quer dizer, ele tem alternativa, e o Everton Ribeiro foi destaque do jogo, acabou ajudando a resolver a partida, os dois caras vieram do banco, né? O Marão também foi muito bem, né? Para a tristeza do Andréas Pereira e de quem não gosta dele. Então, é um cara que está aproveitando o começo de trabalho, o campeonato estadual, em que você pode rodar o time, que pressão por resultado é importante, e ele está oferecendo alternativas. Então, as pessoas cobram dele do resultado. Ele ganha de 5x0, poxa, que legal. Aí ele ganha apertado de virada do Madureira, poxa, questionamento. Acho que tem que ter muita calma e paciência e apostar no trabalho do cara. A diretoria do Flamengo tem certeza que está fazendo isso, né? Ouviu muita gente, e o currículo dele diz tudo, né? É um cara que vai errar e vai acertar com a cabeça dele. Ele está vindo para fazer uma ruptura, e é legal que seja assim, para não ficar preso em 2019, né? Mas quem esperava ver em campo hoje, em Conselheiro Galvão, o time que vai para a Supercopa, não viu. Porque ele mexeu de novo. Era o Noga, eu esqueci o nome do outro zagueiro. Cleiton. Cleiton. Que é um garoto da base. E hoje ele mudou, inclusive, o desenho, né? Porque o Flamengo jogou no 4-3-3 hoje. Então, assim, porque muita gente falava, não, ele vai casar com aquela ideia de três zagueiros. Hoje já foi com linha de quatro. É, mas isso tudo não é experimento, né? Porque jogar com linha de quatro não é experimento para ninguém, né? E o Paulo Souto já trabalhou com linha de quatro na carreira, e o Flamengo cansou de jogar sim. Mas é uma alternativa trabalhada para vários cenários. Como ele já trabalhou linha de três só com um zagueiro, né? Que era o Isla e o Filipe Luiz, e só acho que o Aureliel Pereira jogando entre eles. Já jogou com linha de três com três zagueiros. Já jogou com linha de três com dois zagueiros e um lateral. Já trabalhou com linha de quatro. E ele já havia trabalhado em outros instantes de jogo também com linha de quatro. Então, acho que isso tudo faz parte. Hoje foi importante para os jogadores que estavam fora, como o Bruno Henrique e como o Davi Luiz. E ele não colocar, desde o princípio, os caras que a gente espera na Supercopa, para mim, é absolutamente normal, né? Porque é uma preparação física também para esses jogadores, né? E para que eles estejam, no meio de fevereiro, bem para o jogo contra o Atlético Mineiro, acho que faz mais sentido que eles descansem contra o Madureira, como muitos titulares do Atlético descansaram contra o Atlético no jogo de ontem. Mas esse é um ponto interessante que o Zupac falou, que é essa coisa dos jogadores que a gente espera que ele coloque no domingo. Sobre a zaga, quem vocês esperam que ele coloque no domingo? É justamente Davi Luiz? É Gustavo Henrique, sem dúvida, ou não? Eu, se tivesse que palpitar agora, é o Gustavo Henrique pela direita, o Davi Luiz de líbero, o zagueiro central, e o Felipe Luiz como o terceiro zagueiro pela esquerda, com o Everton Ribeiro de aula. Isso é sua opinião, imaginando o que o Paulo Souza quer? É, imaginando que, tirando o Rodrigo Caio, né, que não está disponível agora, essa é a zaga titular dentro do que eu imagino que o Paulo Souza esteja pensando. A questão é física também, né? Será que Davi Luiz e Bruno Henrique têm condição de jogar domingo? Eu, sinceramente, acho que alguns minutos vão jogar. Não sei se o Bruno Henrique, por exemplo, vai jogar todos os minutos. Tem algumas questões aí nessa parte defensiva. É mais um gol tomado nas costas do Isla, né? O Isla não está, digamos assim, o Andrés Pereira ficou muito marcado por um erro na final da Libertadores, mas o Isla sabe, não está ajudando. Tem amigo meu, Flamengo, e você deu uma cornetada até no Diego Alves, né? É, cornetam todo mundo. É, aquela coisa de braço de jacaré, que não sei o que, dava para pegar e tal. Então, essa defesa, ele já teve algum tempo aí para conhecer os jogadores. Davi Luiz, estando em boas condições, é a grande referência. É um cara que ele conhece muito do futebol europeu, passagem para o Portugal, não precisa aqui discutir isso aí. O Felipe Luiz já há muito tempo é um cara que faz uma construção por dentro na defesa. mas não é lateral e esquerdo, né? Então, aquele lado esquerdo. Agora, o lado direito, o Salve Henrique foi muito bem no 5x0, nessa partida de hoje ele não pôde atuar. Tem o Fabrício Bruno, que jogou alguns minutos contra o Navi Iguaçu também. Como tem menos tempo, talvez fique um pouco atrás na fila, né? Mas, até te interrompendo, a gente está com esse começo de temporada fatiado do Flamengo. O 11 ideal, e vem juntos no parque, é óbvio? Assim, o 11 ideal do Flamengo, ele hoje é óbvio ou ele não é óbvio? Tem disputa? Tem disputa, tem disputa no meio campo, tem disputa no ataque, tem disputa na defesa também. No ataque qual é? Por exemplo, são três atacantes. O Gabriel é um deles. O único que ele tem certeza, certeza absoluta, é o Gabriel. O Bruno Henrique, nas melhores condições, ele é o titular. Agora tá, é o Gabriel de lado com o Pedro de 9, e alguém pela esquerda? Se esse alguém for o Bruno Henrique, aonde vai o Arrascaeta? Volta pra trás? E o Marinho é reserva, é certeza que é reserva? O Marinho é reserva. O Marinho é reserva, e o Paulo Souza está tentando gostar mais do Marinho. Porque o Marinho, ele é muito bom jogador, mas o Marinho é jogador mais individualista. E o Paulo Souza vem tentando estimular o lado mais coletivo do Marinho, sem que ele perca a sua característica. Mas fica essa dúvida. É Pedro, Gabriel e...